Seqüência de peixe, mas quero que aguente meu sentadão Senta, senta, sentadão Senta, senta, sentadão Pode me dar se sequência de peixe, mas quero que aguente meu sentadão Senta, senta, sentadão Senta, senta, sentadão Pode me dar se sequência de peixe, mas quero que aguente meu sentadão Transcrição e Legendas Pedro Negri